Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais esse programa aqui, Momento Luz, que a gente grava para a Rádio Transcendental e também para postar no meu canal no YouTube, Priscila Ditts, psicoterapeuta. Então eu sou a Priscila Ditts, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, trabalho com várias técnicas terapêuticas para autoconhecimento, para desenvolvimento pessoal, também trabalho com florais alquímicos, florais astrológicos para desenvolvimento, crescimento pessoal e para tratamento de várias questões físicas, emocionais. Os florais hoje já são, é uma das práticas, uma das práticas reconhecidas pelo Ministério da Saúde como prática integrativa e complementar à saúde. Então, nosso tema de hoje, do nosso programa número 53, aqui na Rádio Transcendental, é o tema da autoestima. Por que eu trouxe esse tema? Porque a autoestima, gente, é um dos, eu posso dizer assim, que de 80% das pessoas que eu atendo, 80% das queixas que eu recebo no meu consultório está ligado à questão da autoestima. E a autoestima, eu costumo dizer que é um grande guarda-chuva para uma série de questões emocionais. Então, a autoestima é como se fosse um termômetro, até para uma avaliação interna, uma avaliação emocional, uma avaliação até da questão da sua inteligência emocional. Então, eu costumo associar bastante, assim, quanto mais fortalecido a gente estiver emocionalmente, quanto mais fortalecido a gente estiver com a nossa autoestima, mais a gente tem mais autocontrole emocional, tem mais equilíbrio, tem mais discernimento para lidar com questões, né, até com críticas, com uma avaliação mais negativa sobre o nosso lado pessoal, sobre o nosso lado profissional. Enfim, então, o nosso tema hoje é sobre autoestima, eu vou trazer uma reflexão, como a gente pode trabalhar esse tema, como a gente pode se autoanalisar e também dicas para a gente desenvolver a nossa autoestima. Lembrando que a autoestima, ninguém vai fazer esse trabalho por você. O próprio nome já diz, a autoestima é algo interno, é algo que a autoestima vai sendo desenvolvida a partir das nossas experiências, como a gente, a nossa percepção em relação ao mundo, a nossa percepção em relação às nossas experiências de vida, desde o nosso nascimento até o momento presente. Então, a autoestima, ela é construída, né, é uma percepção que nós temos sobre nós mesmos. E justamente por isso que ela pode ser moldada, né, ela pode ser alterada, ela pode ser modificada. Por isso que em alguns momentos, dependendo das situações que vão acontecendo, a gente está com a autoestima mais baixa ou a gente está com a autoestima mais elevada e isso vai mudando de acordo com o nosso temperamento, de acordo até com a nossa maturidade emocional para interpretar e para lidar com as situações que estão acontecendo na nossa vida. Por isso, gente, aqui é um programa que eu trago de uma maneira bem generalista, né, bem geral, esse tema da autoestima, mas, como eu sempre falo, cada paciente que eu atendo, eu trato caso a caso. Porque uma crítica negativa que uma pessoa ouve, escuta, pode ser a mesma crítica, né, a crítica pode estar relacionada a uma questão profissional. Por exemplo, ah, você demora muito para responder os e-mails, mas para cada pessoa, essa crítica vai impactar de uma maneira diferente. Então, não tem uma fórmula mágica que você vai usar para todas as pessoas, né. Você que é terapeuta, você que é profissional, que ajuda as pessoas, então tenha isso em mente, né. Não existe uma fórmula, quando a gente fala de emoção, quando a gente fala de sentimento, quando a gente fala de percepções da realidade, percepções do mundo, cada pessoa é única. Então, o tema da autoestima vai ser trabalhado de forma individual, de forma personalizada, dependendo de pessoa para pessoa, né. Então, falando um pouquinho assim, a gente acaba ouvindo falar muito hoje em dia de autoestima, de autoconhecimento, de autoconfiança, de autoaceitação e muitos outros, né, muitos outros termos aí que a gente vem percebendo que está cada vez mais evidente para o desenvolvimento pessoal, para o autoconhecimento, está cada vez mais sendo buscado esses temas, porque está ligado ao quê? Está ligado a uma segurança pessoal, está ligado a um desenvolvimento, está ligado a uma inteligência emocional. Então, a forma como a gente age, como a gente se comporta, os nossos pensamentos no dia a dia vão estar ligados a esses, essa autoestima, autovalorização, autopercepção, autoaceitação. Então, você olhar para essas questões de uma forma mais aprofundada, você pode encontrar pontos, né, é mais recomendado que você faça isso com a ajuda de um profissional, uma ajuda terapêutica, psicoterapêutica, para você conseguir realmente um desenvolvimento progressivo. Porque muitas vezes a pessoa sozinha acaba mergulhando nesses temas e ela acaba, o efeito desse próprio análise acaba sendo pior do que, a pessoa fica pior do que o que estava antes, né, começa a ler, começa a ver, fala, nossa, eu sou assim, nossa, eu tenho isso. E às vezes a pessoa não sabe o que fazer com aquilo, descobre que tem aquela questão, não sabe o que fazer e acaba ficando pior do que antes. Então, preferencialmente, estude, leia, busque, escute vídeos, pesquise, mas também busque um suporte terapêutico para você trabalhar essas questões do seu autodesenvolvimento de uma forma profissionalizada, né, de uma forma consistente. Mas vamos definir um pouquinho o que é autoestima, né. Então, autoestima, gente, basicamente é a imagem ou a opinião que a gente cria sobre nós mesmos, né. Nós criamos essa própria opinião, essa percepção sobre quem nós somos, como nós somos, através das experiências pessoais, das nossas emoções, das nossas crenças, dos nossos comportamentos, da nossa autoimagem e, principalmente, do que a gente escuta sobre nós, em relação ao que os outros falam sobre nós. Então, hoje, principalmente com as redes sociais, isso fica muito evidente, né. Então, isso fica muito aflorado. As opiniões, as críticas, os comentários e tudo isso está muito em evidência. Todos nós estamos com a autoestima muito aflorada por conta de um excesso de, digamos assim, de informação, de feedbacks que nós temos sobre a nossa própria imagem, sobre o nosso próprio comportamento, principalmente quando a gente se expõe nas redes sociais, né. A gente vê também pessoas que fazem questão de apenas criticar quem está nas redes sociais, né. São pessoas que têm esse prazer, que seria importante também essas pessoas investigarem um pouquinho, fazerem uma autoanálise. Por que elas sentem prazer em criticar, prazer em denegrir a imagem do outro, né. É muito mais fácil a gente criticar quando a gente não está se expondo, né. Quando a gente não está fazendo algo. Então, quando você não faz algo e você critica o outro que está fazendo, é muito mais fácil. É uma posição mais simples. Mas quem está se expondo, quem está colocando a cara pra bater, quem está abrindo, né, se abrindo nesse meio, seja pessoalmente, seja virtualmente, seja num grupo de pessoas, seja numa reunião de trabalho, Então, se aquele que fica quieto e não fala nada, ele não está se expondo, né. Eu atendi até uma cliente essa semana que falou, ah, eu estou numa reunião de trabalho, então tem o grupo moita e o grupo que se expõe, né. Então, o grupo moita é aquele grupo que fica na moita, não fala nada, mas quando termina a reunião, cria toda uma questão aí política interna de um clima organizacional negativo, né. Então, a pessoa, em vez de ser sincera e falar e se expor, fica por trás criticando, né. Então, quem está se expondo também tem o mérito de ter a coragem pra se expor, né, gente. Então, a autoestima também está muito ligada à coragem, se a gente parar pra analisar por esse aspecto, né. Então, assim, autoestima é um valor. Então, olha que palavra interessante, autoestima é um valor que a gente tem sobre nós mesmos. Então, se é um valor, a gente precisa olhar como nós construímos a nossa valorização, como está a nossa valorização, como a gente se autovaloriza, quais são os pontos da nossa vida, das nossas atitudes que a gente valoriza. É importante fazer uma avaliação, né, mental, uma autoavaliação, como foi construído os seus valores, né, ao longo da sua existência, do seu desenvolvimento cognitivo, psicossocial, né, na sua infância. É... como que você se valoriza. Então, aquela velha frase que a gente escuta, é... pro outro dar valor pra gente, a gente tem que primeiro se valorizar. Então, se você não se valorizar, a chance do outro te valorizar é ainda menor. Então, o primeiro passo, a autovalorização, né. Então, a gente vai começar a falar aqui de pilares da autoestima. Então, a autovalorização, a questão do valor que você tem sobre... o valor que você se dá é muito importante. essa autovalorização. E isso pra tudo, né, gente. É uma autovalorização no relacionamento pessoal, é a autovalorização no lado profissional, é uma autovalorização com os seus pais, na relação com os seus pais, é uma autovalorização na sua relação com irmãos, né, com amigos. É você se dar o valor, né. Você se dar aquele valor que você considera que você tem, que você merece e que você quer que as pessoas reconheçam em você. Então, é o primeiro passo. Então, o segundo pilar aí que a gente pode falar é a questão da autoaceitação, né. Então, aqui são pilares que a gente vai aprofundando num processo terapêutico, né, mais profundo. E a gente pode ir trabalhando esses pilares e reconhecendo esses pilares dentro de você pra você conseguir resgatar e fortalecer a sua autoestima. Então, o primeiro pilar, autovalorização. O segundo pilar, autoaceitação. Então, a autoaceitação, tá muito ligado, a gente tem uma postura positiva em relação a nós mesmos. A gente aceitar quem nós somos, né. Então, hoje tem bastante material voltado pra isso. Eu acho isso super bacana. Pessoas que aceitam o seu próprio corpo, que aceitam a maneira que é, que não se enquadram nesses padrões de moda, padrão de corpo, padrão de rosto, padrão de beleza, padrão de maquiagem, padrão de cabelo, enfim. Não se enquadram nesse padrão da vaidade, né. Então, a autoaceitação é aceitar, a gente se aceitar do jeito que a gente é. Por quê, gente? Porque quem, de fato, gostar da gente, vai gostar da gente do jeito que a gente é. Então, a pessoa que realmente ama, que realmente valoriza o outro, não importa como você vai estar. Então, por exemplo, se você ama a sua mãe, ou você ama o seu pai, ou você ama o irmão, pra você pouco importa se ele acabou de acordar, se ele tá sem maquiagem, ou se ele tá com uma meia furada, ou se ele tá com um pijama velho. Não é verdade? Uma mãe que ama o filho, pouco importa se o filho tá com a camisa do avesso, se o filho tá... Então, assim, quando a gente aceita, né, quando a gente se aceita, o outro também aceita a gente pelo que nós somos, não pelo nosso externo, né, não pela nossa aparência. Aceita a gente pelo que a gente é, pela nossa essência. Então, quem ama, ama a pessoa por dentro, né, como eu digo assim, ama a pessoa por inteiro. Então, não vai se importar se você tá com o cabelo despenteado, se você tá sem maquiagem, se você tá com uma roupa que já repetiu mil vezes, ou se você tá com uma meia mais ou menos. Quem ama, vai amar, de verdade. E aí, quando essas questões externas viram um problema, viram um motivo, aí já é uma outra questão que a gente precisa analisar. Já é uma outra questão sentimental, emocional, que na verdade não tá ligado a essas questões externas, né. Ali já mudou o padrão do relacionamento pra uma outra questão. E aí a pessoa usa esses argumentos pra tentar justificar o término de um relacionamento, ou alguma coisa assim, mas na verdade não é... Quando a pessoa ama de verdade, essa questão externa não vai fazer muito sentido, não vai fazer muito... Não vai fazer muita diferença, né, gente. Então, assim, a autoaceitação é você estar satisfeito com você mesmo, é você estar satisfeito com você mesmo, você estar satisfeito com a relação com você mesmo, é você estar de acordo com quem você é, você estar de acordo com a sua própria... com o seu verdadeiro eu. Eu acho que é o mais importante. Ah, se pra isso você quer mudar alguma coisa no seu cabelo, você quer mudar alguma coisa no seu corpo, você quer fazer alguma... Isso já é uma outra questão. Mas a aceitação tá ligado a gente ser... estar bem com nós mesmos, com quem a gente é. Com aquilo, vamos dizer assim, com aquilo que a natureza nos ofereceu. Isso é autoaceitação de verdade. Então, quando a gente tá querendo mudar alguma coisa, fisicamente, a gente não tá satisfeito com a parte física do corpo, ah, eu quero fazer uma cirurgia no seio, ah, eu quero fazer uma lipo, ah, eu quero fazer uma bariátrica, ah, eu quero mudar o cabelo, eu quero pôr lente de contato. Tudo isso que a gente busca, digamos assim, esses subterfúgios, né, que a gente acaba buscando, achando que tá melhorando a autoestima, na verdade é uma falta de aceitação. Se a gente for parar pra analisar. Gente, aqui eu tô trazendo exemplos bem genéricos. Não tô rotulando, tô trazendo algumas reflexões. Então, por trás desse desejo, tem algo que falta, né, por trás de um desejo de querer um seio diferente, de querer um rosto diferente, de querer um nariz diferente, tem alguma insatisfação, tem algo que falta, que, e tá faltando também o quê? A autoaceitação. Então, é a base de quando a gente procura. Tanto que tem pessoas que acabam chegando no nível totalmente descontrolado dessa questão da imagem, né, e a gente vê casos aí muito tristes de pessoas que fazem tantas plásticas que chegam a ficar bem deformadas mesmo, né, pessoas que fazem muitas plásticas e acabam tendo sequelas, pessoas que acabam fazendo apenas, nem precisa fazer muitas, né, faz uma plástica e tem uma sequela gravíssima. Eu conheço vários casos, enfim. Então, essa busca por uma imagem ideal precisa ser refletida. Que imagem é essa? Essa imagem ideal existe de nós mesmos? Qual é esse modelo ideal que estamos criando? Falta a autoaceitação? É uma das reflexões. Outro pilar, autoconfiança. Confiança, gente. Assim, a base da autoestima também é a confiança. Autoconfiança. Quando você tem uma postura positiva, você tem uma postura otimista, uma postura confiante em relação às suas capacidades, em relação ao seu desempenho, em relação ao seu potencial, principalmente, sempre olha assim, eu sempre trabalho pra gente olhar os nossos potenciais. Tudo aquilo que a gente ainda pode desenvolver, né? Então, isso é autoconfiança. É a gente ter convicção de que eu posso fazer mais, eu posso fazer melhor, né? Se você não fiz isso aqui bem agora, eu posso fazer melhor depois, né? Eu tô falando assim, um exemplo assim, ah, você faz algum trabalho, a pessoa critica, ok, na próxima eu vou melhorar. Pegar um exemplo simples, eu fiz um bolo, o bolo solou, ok, né? Aprendizado. Na próxima eu vou tentar fazer um bolo melhorzinho, né? Tô dando exemplos. Outro pilar muito importante é a questão da competência social. O que é isso, né, gente? É a capacidade de ouvir, desculpa, a capacidade de viver experiências sociais em equilíbrio, ou seja, em equilíbrio. A pessoa que tem, que sabe conviver, né? Que sabe se relacionar com facilidade, é uma pessoa, eu escuto muito, assim, algumas pessoas falam, ah, e dizem que eu reclamo demais, né? Então tem que olhar, por que você tá reclamando demais? Porque isso cria um clima negativo à sua volta. Ah, eu reclamo demais. É a pessoa que não tem muito, né? A pessoa que sempre acha um defeito, né? Então tem que ver de que lado também você está, né? Às vezes a gente só olha as críticas que fazem pra gente, mas a gente também não olha as críticas que a gente tem feito pros outros. Muitas vezes você é uma pessoa extremamente crítica e não parou pra perceber, né? Isso foi criando um padrão à sua volta. Então o que que acontece? Quando você leva uma crítica, a pessoa rebate com outra crítica, né? Então você é uma pessoa crítica, uma pessoa que reclama, uma pessoa exigente, uma pessoa extremamente rígida, e isso, o que que você vai receber em volta? Esse mesmo comportamento. Essa é a tendência. Então olhar um pouquinho também como a gente tá, como que tá a nossa interação social, né? Como que a gente tá interagindo socialmente com as pessoas à nossa volta? Estamos criando relações mais complicadas, mais tensas, mais difíceis. No trabalho, por exemplo, eu vejo uma pessoa, já falei, já vem aquela pessoa, e aí você já vai com má vontade numa reunião, ou você já vai com má vontade naquele encontro, ou o grupo, né? Os amigos marcam uma reunião, você tá sempre de má vontade, você tá sempre indisposto. Então, gente, tudo isso é o que? Uma postura social. Então, olhar pra sua postura social, o que que precisa ser modificado, o que que precisa ser ajustado, pra que você consiga melhorar essa postura social, pra você também conseguir melhorar esses relacionamentos, e você vai começar a ter feedbacks mais positivos também, a partir do momento que você melhora a sua postura social, porque você regula, né, esses relacionamentos, tá? E um outro último ponto que a gente tem que falar, que é essa questão da rede social, né? Então, daqui a pouquinho, a gente continua no próximo bloco falando sobre esses pontos, e vamos agora trazer a análise de como, então, elevar a nossa autoestima. A gente já viu os pilares, os principais pilares, agora vamos ver no próximo bloco como elevar a nossa autoestima, alguns comportamentos que podem levar a gente a fortalecer essa autoestima, tá bom? Até o próximo bloco, tchau, tchau! Olá, pessoal! Então, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco desse programa Momento Luz, aqui na Rádio Transcendental, pra Rádio Transcendental, e também pro meu canal no YouTube, falando sobre autoestima. Eu sou a Priscila Ditts, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, trabalho com várias técnicas, vou falar um pouquinho, né, dos florais alquímios, que é um dos florais que eu trabalho quando a pessoa, com a própria análise, com o próprio desenvolvimento, quer dar mais uma ênfase nessa questão da autoestima, a gente tem florais específicos, florais alquímicos, que afloram, ou traz um fortalecimento também, através das flores, através do emocional, fortalecendo o seu emocional pra conquistar e elevar essa autoestima. Então, a gente vê no primeiro bloco os cinco pilares da autoestima, né, então, a autovalorização, a autoaceitação, a autoconfiança, a convivência social, né, o comportamento social que estamos tendo, e o último pilar é a questão das redes sociais. Então, assim, gente, eu trato várias pessoas, assim, atendo, né, várias pessoas, pessoas famosas, pessoas sempre, a identidade dos meus pacientes é sigiloso, né, então, mas se a pessoa, quando quer divulgar um depoimento, fala, nossa, Priscila, fez muito bem a terapia pra mim, eu quero muito divulgar, pode divulgar, eu quero que outras pessoas também sejam ajudadas, então, é um espontâneo, então, eu coloco lá os depoimentos, quem quer deixar esse depoimento de forma espontânea, mas, no geral, é 100% sigilosa a identidade, mas eu atendo pessoas famosas, pessoas, blogueiros, youtubers, não sei o que, pessoas que estão até na Globo, e, é, todos nós temos, o que eu escuto, né, na minha prática clínica, é que todos nós temos, é, questões com as redes sociais hoje em dia, questões positivas, questões negativas, conflitos nas redes sociais, então, as redes sociais hoje é um tema central aí pra formação da nossa autoestima, então, cada vez mais cedo, as pessoas estão entrando nas redes sociais, então, além de ter o convívio como a gente tinha antigamente, o convívio na escola, o convívio no clube, o convívio na família, a gente está tendo esse convívio virtual cada vez mais intenso, apesar da, de uma das principais redes sociais, que é o Facebook, Instagram, é, exige o mínimo de 13 anos, se eu não me engano, agora é 13 anos, muitas pessoas acabam entrando, acabam entrando antes, acabam metindo, a idade, enfim, também é uma questão pra ser, pra ser pensada, né, se você está nesse grupo, ou seu filho, alguém está nesse grupo que está mentindo a idade, limite, né, que se eu não me engano, é 13 anos, é importante observar isso, com certeza, isso foi muito estudado, foi muito pensado, porque tem que ser a partir dos 13 anos, enfim, bom, e rede social, gente, é, eu costumo trabalhar essa questão, é, criando um, um, como se fosse um distanciamento, da sua figura, né, pública, da sua figura, quem, quem está postando, todos nós postamos, não precisa ser uma figura pública, não precisa ser uma pessoa famosa, não precisa ser ninguém, todo, todo mundo hoje, exceto aquelas pessoas que decidiram se afastar de todas as redes sociais, decidiram não ter nenhuma identidade digital, ok, mas, no geral, todos nós temos, fazemos, realizamos algum tipo de postagem, quando você posta algo, mesmo que seja uma, a foto de uma flor, você tem uma expectativa em relação àquela postagem, essa é a questão, existe uma expectativa, quando a gente faz a postagem, e aí, o que que acontece com qualquer expectativa, quando a expectativa não é atingida, a gente sofre, a gente se frustra, a gente se deprime, a gente se entristece, então, cuidado, primeiro ponto, em relação às redes sociais, cuidado com as expectativas que você está criando, na hora que você faz uma postagem, esse é o primeiro ponto, segundo ponto, é você criar esse distanciamento da expectativa, então, assim, tentar não criar expectativas, então, se alguém curtiu, ótimo, se não curtiu, pensa que você está postando, também para você manter, tem algumas pessoas que funcionam esse raciocínio, para você manter o seu diário virtual, para você, para um filho, para a família, então, se você não faz postagens, com uma determinada expectativa, concorda que, você não vai se frustrar tanto? então, primeiro ponto, analisa as expectativas, com qual objetivo você está postando, se você é uma figura pública, e você faz postagens profissionais, se distancia dos comentários, porque as críticas vão vir sempre, e de forma muito intensa, então, você tem que ter um equilíbrio, e um fortalecimento interno muito grande, por quê? Você se manter distante daquilo, você está, quando você está com aqueles cinco pilares, você está bem com você mesmo, a crítica do outro não te atinge, a sugestão do outro, ok, você pode ouvir, uma crítica positiva, você pode ouvir, melhorar no próximo vídeo, mas hoje, tem grupos de haters, são pessoas que estão nas redes sociais, estão nas mídias para odiar, são pessoas que sentem prazer nisso, eu já analiso como uma espécie de perversão, um perverso, uma pessoa perversa, que é igual o YouTube mesmo, o próprio YouTube, você tem lá dois botõezinhos, o legal e o não legal, então, a pessoa que assistiu e não achou legal, ela pode colocar lá, que não gostou, e tem pessoas que não colocam nada, simplesmente, tem pessoas que gostaram e não colocam, porque não quer se expor, ou tem pessoas que gostam e colocam lá o ok, tem pessoas que não gostam, mas preferem não agredir, tem um nível, digamos assim, emocional, para não agredir o outro, respeitar aquela opinião, a opinião é livre, a comunicação é livre, felizmente vivemos essa era de uma comunicação livre, vamos defendê-la, né, então, como vários filósofos já disseram, todo mundo é livre para dizer, eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou defender o seu direito de dizê-lo, não estou lembrando exatamente agora, mas é super famosa essa frase, depois eu coloco aqui embaixo nos comentários, mas assim, posso não concordar com o que você diz, mas defenderei o seu direito de dizer sempre, né, eu acho isso uma forma de pensar muito válida, né, então, ainda mais hoje que a gente vive um conflito, né, uma guerra política, enfim, principalmente no Brasil, né, uma guerra ideológica, uma guerra política, de muita agressividade, de muito, um ambiente muito tóxico, né, onde as pessoas não podem se expressar, onde as pessoas não podem pensar diferente, você tem que pensar igual a maioria, porque senão, você é excluído, então, assim, vamos defender o direito de expressão, de se expressar, né, enfim, e aí falando de redes sociais, uma outra dica é você se distanciar, né, então, assim, quando você faz a postagem, você não cria expectativas, você ficar, é difícil, gente, não estou falando que é fácil, mas é um dos caminhos, um outro caminho é você imaginar que aquela crítica não é para você como pessoa, é para a sua figura virtual, é para a sua figura pública, é para aquela pessoa, não, aquilo não te atinge, né, você tentar cada vez mais se manter distante desse universo virtual, né, então, é uma, isso é muito complicado, tem que ser para analisar caso a caso, analisar exemplo a exemplo, é importante trazer os exemplos na terapia para a gente ir analisando, cada, cada um dos casos e ir tratando de forma individual, então, estou trazendo de uma forma bem geral aqui, bom, questão da autoestima elevada, então, como que a gente trabalha essa autoestima, né, quem tem uma, a gente percebe um padrão, assim, pessoas que têm uma boa autoestima, né, quais são os comportamentos dessas pessoas, que a gente pode, gente, o aprendizado, a melhor, a melhor forma de aprender é através do exemplo, né, até o idioma, quando a gente vai aprender o idioma, como que é a melhor maneira? É a gente repetir, imitar, né, essa questão do imitar, a criança, ela aprende imitando, ela aprende reproduzindo comportamentos, e é por isso, muitas vezes, até na terapia que eu trabalho essa questão da gente, é, limpar esses comportamentos reproduzidos inconscientemente, né, um comportamento da mãe, um comportamento do pai, questão da timidez na autoestima, né, essa relação entre timidez e autoestima, pode estar muito ligada a um comportamento da infância, né, do seu pai, da sua mãe, que você tinha uma timidez, você viu o seu pai muito tímido, por exemplo, e você aprendeu que aquela é a melhor maneira de ser, e muitas vezes não é a sua maneira, não é a sua essência, você está simplesmente reproduzindo um padrão do que você aprendeu com o seu pai, né, é, ou uma pessoa que não é muito vaidosa, por exemplo, às vezes ela, ela é vaidosa, mas ela fica nesse conflito, porque a mãe não era vaidosa, e ela fala, nossa, será que eu estou sendo, estou exagerando na minha vaidade, ou o contrário também, né, eu pego casos, recentemente eu atendi um caso de um, de uma paciente que a mãe era extremamente vaidosa, extremamente egocêntrica, né, uma mãe extremamente narcisista, e a pessoa, o que a pessoa desenvolveu nesse caso? Ela nunca, ela sempre se acha inferior, ela criou um complexo de inferioridade, né, então ela sempre se acha inferior, ela nunca acha que a roupa está boa, ela sempre acha que o cabelo dela está péssimo, por quê? Porque a mãe dela sempre estava melhor, então ia para uma festinha de aniversário, a mãe estava sempre melhor, a mãe se cuidava, se arrumava, e deixava a criança de lado, e aí foi indo, foi crescendo nesse ambiente, foi crescendo, construindo esse, esse padrão, né, de referência, e hoje a gente está tentando desconstruir e reconstruir a autoestima dela, trabalhando esse complexo de inferioridade. Bom, comportamentos que as pessoas que têm uma boa autoestima, a gente pode imitar, no bom sentido, né, a gente pode aprender, adquirir também essas habilidades, esses comportamentos, então, facilidade para mudar, então são pessoas que mudam rapidamente, não fica assim, não cria muita resistência, quando não se sente bem no ambiente, chega numa festa, vê um pessoal meio baixo astral, a pessoa já muda, vamos para outro lugar, são pessoas muito versáteis, né, você percebe que são pessoas que não se apegam muito, assim, então, ah, gente, não está legal, vamos para outro lugar, viu algum comentário que não gostou, ah, vamos para aquele, vamos conversar com aquele outro pessoal ali, né, então são pessoas que têm uma versatilidade muito ágil, né, você entrou num emprego novo, você sentiu que não, que aquele ambiente não vai, né, tem pessoas negativas, pessoas que falam, ou você abstrai daquilo, ou você já começa, a pessoa já começa a procurar outro emprego, né, porque ela não vai, muitas vezes não dá para bater de frente com todo um sistema, né, então são pessoas que têm uma facilidade, uma versatilidade muito grande, para mudar de ambiente, para mudar de roupa, então, uma amiga falou, ah, como é que está a minha blusa, ah, não gostei, ah, você já troca, já põe outra, e não fica remoendo aquela crítica, são pessoas que têm facilidade para mudar, ou seja, a facilidade de ouvir a crítica e fazer a mudança. Um outro comportamento, é a questão da confiança, são pessoas extremamente confiantes, ouvem os julgamentos, mas, fazem uma crítica, gente, isso é muito importante, a gente precisa fazer uma análise crítica do julgamento do outro, nem sempre o julgamento do outro, aliás, na maioria das vezes eu posso dizer que o julgamento do outro, é o julgamento do outro, né, não é a verdade absoluta, é só a opinião dela, então quando a pessoa fala que não gostou do seu cabelo, é só a opinião dela, tem mais 8 bilhões de seres humanos no mundo, que podem ter uma outra opinião, concorda? Então, pensa bem, julgamento, julgamento pertence ao outro, não pertence a você, o julgamento é dele, não é seu, tudo bem que é sobre você, mas você precisa entender que, você criar essa imunidade emocional, de não permitir que o julgamento do outro, te afete, é a sua opinião, ok, respeito, né, porque é a sua opinião, mas você não vai se afetar com aquilo, então confiança, trabalhar confiança é trabalhar isso, você fazer essa crítica, fazer essa análise crítica, em relação ao julgamento do outro, né, e você se manter, eu falo que é um comportamento assim, meio francês, né, que a pessoa, aquela cara de paisagem, então a pessoa fala e você, é a sua opinião, né, respeito a sua opinião, mas não é o que eu penso, então assim, julgamento, filtrar os julgamentos, não deixar todos os julgamentos externos, te afetar o tempo inteiro, não absorver, esses julgamentos, o tempo inteiro, tá, isso vai fortalecer, a sua confiança, outro ponto é, você trabalhar, os seus pontos fracos, gente, então assim, para melhorar a autoestima, a gente também tem que reconhecer, nossos pontos fracos, é uma parte que não é fácil, é difícil, mas é possível, então trabalhar os seus pontos fracos, observar os seus defeitos, observar as suas fraquezas, quais são os aspectos, quais são os gatilhos para essas fraquezas, eu trabalho bastante essa questão dos gatilhos, então olhar para tudo isso, e não criar uma postura de vitimismo, ah, eu sou assim mesmo, ah, eu nunca vou melhorar, pelo contrário, é você criar um plano de ação, para você conseguir melhorar esses defeitos, melhorar essas fraquezas, você conseguir movimentar, e não ficar, porque o vitimismo, o que que faz, gente, o vitimismo, ele deixa você estagnado, é muito cômodo, né, o vitimismo, na verdade, é uma postura cômoda, até tem um outro vídeo falando sobre o vitimismo, se der, eu vou colocar aqui em cima, vocês procuram lá no canal, Priscila Dietz, psicoterapeuta, e o vitimismo, ele é muito cômodo, né, porque você não precisa mudar, você não precisa melhorar, você não precisa se desenvolver, você fica naquela postura estagnada, tá, então pensa um pouquinho sobre isso também, pessoas com autoestima elevada, elas cuidam bem de si mesmas, elas, é, sempre buscam, é, se, estar bem com os seus próprios hábitos, né, gente, estar bem com a sua própria, com o seu próprio cuidado pessoal, com a sua saúde, com a sua alimentação, né, a pessoa tá buscando sempre um equilíbrio com as suas atividades, com a sua rotina, com o seu cotidiano, por quê? Principalmente atividade física, né, é uma coisa que você se sente bem de ter feito com você mesmo, você fala, nossa, eu fiz, eu consegui fazer atividade física, aí eu consegui, é, andar de bicicleta, aí eu consegui fazer uma caminhada no parque, então, gente, é o cuidar de você mesmo, não é aquela neurose, né, não é aquele pensamento neurótico, de você ser um campeão de fisiculturismo, né, se você tem esse propósito, é uma coisa, mas assim, é você cuidar de você pra você se sentir bem, pra você sentir que você está cuidando do seu corpo e da sua saúde, pra você se manter mentalmente saudável, isso é importante, cuidar da alimentação, porque olha só, se você não cuida, o que que acontece? Tem uma pesquisa que fizeram, né, colocaram uma câmera, acho que foi na Europa, colocaram uma câmera numa rua super limpa e organizada, as pessoas não sujavam a rua, porque a rua já estava limpa, colocaram uma câmera numa rua toda pichada, toda suja, com um monte de papel jogado no chão, o que que acontecia? As pessoas jogavam papel na rua, porque a rua já estava suja, então, fazendo essa analogia, gente, quando a gente está só comendo besteira, quando a gente só come fritura, come mal, não se cuida, qual é a tendência? Ah, eu já comi, já, eu já estou, já estou, minha alimentação já está ruim mesmo, não vai fazer diferença mais um, mais uma gordura, mais um lanche, então, se você tem esse pensamento, por favor, modifique o seu pensamento imediatamente, porque quanto mais você se, entra nesse pensamento autodestrutivo, mais você vai ter dificuldade de melhorar a sua autoestima, então, pensa como cuidar melhor de você mesmo, da sua alimentação, dos seus hábitos, isso está relacionado a tudo, a vícios, enfim, tudo, alimentação, tudo, questão de atitude, então, a sensação de que você está tomando uma atitude, isso tem a ver muito com segurança, você sentir que você está decidindo, a sua autonomia, né, gente, olha, são vários pontos super importantes, eu me sinto autônomo na minha vida, eu sinto que eu tomo as decisões, então, assim, esse é um outro ponto essencial, a gente trabalhar a autonomia, trabalhar a confiança, a segurança, a nossa capacidade de tomar decisões, você sentir que você tem as rédeas na sua vida, enfim, gente, nosso tempo está acabando, esse assunto é muito vasto, é muito interessante para a gente trabalhar, tem a questão da baixa autoestima, quais são os gatilhos que levam a baixa autoestima, então, tem vários gatilhos, a compulsão alimentar, a autossabotagem, a desvalorização, então, se você pegar os pilares para elevar a autoestima, é basicamente o oposto, né, a desvalorização, então, esse assunto é um assunto muito vasto, eu não vou conseguir esgotar aqui nesse programa, falando um pouco dos forais alquímicos, esse aqui é um dos forais do sistema que eu trabalho, que é o floral alquímico Joel Aleixo, então, por exemplo, o floral energia é excelente para melhorar o ânimo, melhorar a disposição, então, eu associo com o floral sutil, então, eu preparo essa forma personalizada, por exemplo, do floral cosmos, que é uma flor excelente para melhorar a autoestima, ela é uma flor que trabalha toda a sua região do cardíaco, expande o seu cardíaco, melhora a sua sensação de bem-estar com você mesmo, combate a opressão, então, sabe aquela coisa da opressão da infância, as críticas excessivas, você está num ambiente da escola opressor, bullying, então, floral que limpa toda essa sensação negativa, toda essa memória negativa, esse é o propósito dos florais alquímicos também, limpar essas memórias negativas, para a gente fortalecer a nossa própria personalidade, então, quem quiser saber mais, eu sou a Priscila Dites, psicoterapeuta, tenho meus contatos, é o 011, é o meu WhatsApp, 97969-9214, e tem o meu site, que é Priscila Dites, psicoterapeuta, tem o meu canal no YouTube, Priscila Dites, psicoterapeuta, tem o meu Facebook, Priscila Dites, psicoterapeuta, e tem o meu Instagram, Priscila Dites, que lá também eu posto várias reflexões, faço várias análises, deixo lá um mural com várias indicações de filmes, faço sorteios também, de algumas técnicas que eu trabalho, então, quem quiser saber mais, é só acessar o meu site também, que é prisciladites.blogspot.com, tá ok? Então, um grande abraço a todos, até o nosso, até o próximo vídeo, até o próximo programa, até o próximo encontro. Então, um abraço a todos, e até abraço a todos, até mais, tchau, tchau.